Ela tá jogando com a Bineto, aí vai no esquadro. Olha, a Niko falou que você precisava dar minhas habilidades com a Bineto pra ganhar. Falei o quê? Eu sou doente. Tá chato, olha. Você dá as vezes o gasto de uma menta. Vou ajudar, vou ajudar. Abaixa de Sésamo! Culo da menina! Vai na frente, olha. Toca na frente. Ai, vai subir agora! Fiquei de fora, porra. Garota, solta! Bineto, você vem, viu? A Bineto tá com essa maneira de segurar. Se ela me segurar, eu já vou falar mesmo pra banir ela. Eu vou achar pouco, eu vou achar pouco se banir a Bineto. Eu bati a Têmeo, eu bati a Têmeo. Daquele dia, eu bati ela. Foi. A Bineto, esses dias, me matou. Me matou real, de propósito. Joguei a Têmeo dentro da lama e olha no que deu. Cheia de graça. Cala a boca. Olha essa... Uma buceta. Que buceta? Da onde eu saí, gata? É eu, hein? Ah! Cosseta! Você faz com imaginação dela. Da lá do galho de psicológico. A cosseta. Que isso é um palhaço assim, né? Que isso é um palhaço assim, né? A cosseta. Até eu só acredito que a Nicki passou o golpe do palhaço assim, meu Deus. Passou. E você, outra vagabunda, né? Não vale nada. Fez... Acoitou a safadeza. Eu jamais. Menina dessa, esterionatária, bandida, ladra de cartão, ladra de galinha. Por que você tá falando da Lu, mulher? Exatamente. Gata! É, gata! Gente, quase que eu fui com Deus. Eita, nossa cabeça. Que Deus não é louco, demônio. Que você é endiabrada desse jeito, não tá com Deus. Entra, menina do meu lado, tadinho. Vitala pra Coutinho. Olha a muralha de cristal aqui. Ficando nas muralhas, que ela não deixa você cair. Me solta! Quer ver que só eu caio em Vanessa, porque eu sou babadeira. Essas aí, coitada. Ah, é louco? Me solta! Aqui eu tô... Abiné, eu vou quebrar a cara dela. Me solta! Quem é essa demana? Quem é essa demana? Que é a Benete, né? Eu vou matar ela. Abinete, cheia de gracinha. Tem uma azulzinha ali de saia. Quem é azulzinha de saia? Abinete! A gente já tá me segurando. Abinete, ela brinca. Mas ela tá esquecendo que ela veio pra cá, pra São Paulo. E ela vai levar na cara dela. Ah, essa daqui é muito chata, cara. Tem uma pessoa que não ajuda. Essa é chata mesmo. Se a equipe não sou boa, não. Já chegou lá. Já é gay. Ainda não é boa? Ah, não. Com certeza, gatinha. Quebra, quer pros ovos, quer pros ovos. Não tem gente. Joga pros ovos, gente. É, tem que... Colocar os gelos aqui, ó. Aqui a gente... Aqui a gente vai... Várias mãos, gente. Leva pras mãozinhas. Leva pras mãozinhas. Bota num socão ali, pra socar. Isso, vai lá pro meio. Olha esse azul aqui, querendo... Olha lá, ó. Já segurei ele aqui. O azul tá em último lugar. E o menino, em vez de... Estar em cima do time dele, tá aqui. Bota no... Bota no... Bota no... Tem um azul atrapalhando, moleque. Tem a Selena Gomez aqui, ó. Sua puta do caralho! Vem cá! A Selena Gomez aqui, ó. A gente vai perder. Leva um poço. Meu Deus, não vai deixar. Pega ele, esse lixo. Ah, gente. Eu vou tentar enganar aqui, ó. Segurei. 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 Vai, vai. Segurei também. Eu tô segurando o amarelo aqui. Pronto. Barbarizou. Barbarizou. Eu tô segurando o amarelo, gente. Pira essa bola daqui. Pira a bola daqui, porra. Mas vocês estão levando pro lado contrário do giro. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Construente. Joga, joga aí. Empurra, empurra. Segurei, segurei, segurei. Segurei, segurei. Vem, não. Não vê que não tem. É, perdei, moleque. Não bota aqui, não, moleque. Daqui não tem mais nada. Bota no... Ó, eu tô tentando aqui segurar. Estou doente. Tudo. Mas não tem porra, lindo. Vai levar pra lá. Gente, não, não é bom ir pro meio, não. Que no meio não tem balinha. Isso, 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 isso. Empurra, empurra. A gente tá perdendo mesmo. Empurra. Empurra. Olha, eu tô segurando, eu tô tentando... Eu tô tentando segurar aqui o amarelo, gente. Ai, velho, é muito chato. Porque os que estão perdendo é de em cima. Os que estão ganhando é de em cima. Para derrubar os outros. Não, ele tá aqui, gente. Já... Amei. Amei. Não tem porra. 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 Enfim as bolas aí. Isso aí, ó. Ai, porra, porra, porra. Merda. Perdemos, menino. Derruba aí. Derruba aqui. Tá cheio de cor de neve. Derruba aqui mesmo. É. Vai se foder, seu desgraçado. Vai tomar no cu. Você é a sua mãe. Aquela puta. Não tem porra. Olha as bolas de neve. Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Olha os cunhão. Cunhão. Ai. Ai, que cunhãozão. Que alvo. Ai, puxa. Ai, ai. Ai, que cunhãozão. Que delícia. Tá uma bolona desse tamanho. Ai. Ai, que salvei a chupar no ovo. Que salvei. Que salvei. Obrigada, murrão. Ai, eu gosto de chupar. O ovo bem cheirosinho. Ai, tu. Nossa, eu gosto de chupar tudo. Eu gosto de ovo. E quem é chupado… E quem é chupado, adora também. Deve adorar sim. Adora sim, meu. Você que eu vi no jogo. Ah, vai tomar no teu furo! Cara, a gente vai empurrar, seu desgraçado. Seu filho da puta, sua mãe é uma roupa… Passei, top quatro, top quatro, top quatro. Pelo de todo lugar. Simão, que primeiramente sou barbarizoso. Meu Deus do céu. Eita, eu tirei o comentário fixado do meu adeio. Botei o do menino. Você sempre faz isso, né? Você é bem doente mesmo, assim. Ela é. Foi por conta que eu fui fazer o… Como é que fala? Não vou falar. Dá o cu. Não. Batei a seririca. Eu ia falar, mas eu sei que eu vou ficar nervosa. Por quê, Mané? Porque eu fui ver o perfil da pessoa que aumentou, Mané. Ai, pronto. Ai, eu vou. Nossa. Mas eu também… Eu não faço isso. Às vezes eu só vou criando as abas. Quando é gostosinha, eu vou só criando as abas. Ai, não sei mesmo. Olha a barbarizante. Ela tá boa. Nossa, muito boa, né? Como é que posso? Nada passa em mim, ó. Eu já tô aqui, ó. Cheguei agora, sua f***. Ai, 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 ai. Eu ia quebrar. Passei. Jogando o cumpro do ganhão. Ai, 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 mas hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Ah, velho, vai tomar no ful, mano. Você vai ser a minha mulher. Mas essa música é massa? Isso não é mulher? Olha isso, velho. Eu nunca consegui passar essa. Nunca, nunca, nunca. Você não é mais rapariga. Eu tô aqui, eu tô aqui. O que é isso? Ui, ui, ui. A vida é até horrível, meu Deus. Uma vida até ruim. Passei. Passei. Eita, essa aqui é babado. Quero fazer seis. Ah, daqui é um ó, gente. Olha, vai se fudendo que me trava vadia, burra, puta. Cadela, mojenta, vagabuda, piranha, pistoneira. Peguei. Puta que pariu, gente. Olha que filha de uma puta. Vai se fudendo, desgraçado, bicho. Foi a primeira. É que eu acho pra mim. Não vou ganhar não. Ai. Olha aqui. Nossa, Lucroft, tesão, hein. Puta que pariu. Ai, eu tô todo horror. Olha ali, gente. Gente, meu momento. Ai, eu tô dorado, Lu. Mas tem que puxar o negócio, senão vai. Não sei se aí consegue. Puxa ali, puxa ali, menina. Vai. Valeu. Pisou, Lu. Eu sou boa, amor. Você tem que aceitar. Vai, Nick. Falta um só. Tenta pegar aquele ali logo. Ali, Nick. Ali em cima. Ali em cima. Pisou. E a B? A B não passou nem da outra, né? Essa vaca. Puta que pariu. O que você tá falando? De você. A do. A do. A do. Cada um supo um tabaco. Meu Deus. Lu, ainda posso respeitar a minha live aqui. Tem crianças. Isso vai denunciar a live dela também, Nick? Eita! Porra! Eita! Olêmica! Uuuuh! Ela joga, querida. Quem desce a best? Ela faz a play, abel. Como eu amo. Também adoro. Às vezes é assim, às vezes é assim. A gente gosta de comentar sobre a sociedade. A gente gosta de comentar sobre a sociedade. A sociedade das vezes, a gente gosta de comentar sobre ele. Meu Deus! Lula a mulher! Gente do céu! Ele passou? Passei. Nossa! Não é você mesmo! É o que passa... Ah, não. Eita, Nick. O que foi que aconteceu com a Nelly furtada, hein? Eu não sei, amiga. Ela que primeiro chupou ou teve barraco? Não sei, amiga. Ela lançou o CD, mas tipo, não virou, né? As boas passaram, exatamente. As boas o quê, cara? Tá com hack até eu e tal. Ficando cadê, Nick. Usa hack. Usa hack o quê, fofa? Usa, mulher! Nick, cuidado! Meu Deus! Eu fui correndo que ia cair! Nick, ó. Depois você sabe que a gente vai fazer a cão, hein? A filha rosinha ali tá cheio de graça. Segurando os outros. Ele que segue o negócio cai, né? Sai babado. Ui! Olha! Começou a tosse aqui dela. Só a tosse aqui dela. Aham! Aham! Vai, Demi! Vem daqui de cima. Caramba! Pega aqui! Meu Deus! Eita, porro! Eita! Vai cair qual? Eita! Vai cair qual? Eu fui fazer a cão! Eita! Calma que o meu pé tá torto! Eu desloquei meu pé, eu acho! Vai culpar! Quero pau! Deslocar o pau que já serviu! Poxa! Teve um primo meu que deslocou! Como? Na buceta, no cu! Eu já contei! Ai! Eu já desloquei também! Eu já contei que ela pulou do guarda-roupa! Eu já contei que ela pulou do guarda-roupa! Eu já desloquei também! Ave Maria! Deve ser um do babado, né? Morri! 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 Ai, Nick! Bavariza! 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 Ai! Vai ganhar! Vai dar o sol! Ai! Nick, você sabe que se sobrar dois, tem que mandar aquela seguradinha de leve que faz a pessoa ficar louca! Ela vai babariza! Ela é uma garotinha! Nossa, do outro lado ninguém cai, que inferno! Ela vai babarizar! Vai, Nick! Vai, Nick! Babariza, babariza, babariza! Ela babariza! Opa! Babariza, babariza! Vai caindo pra gatinha! Vai, Nick! Aquela ali tá muito fácil pra ele, ele tá sozinho! Eita! Eita! Outro sal! Outro caindo! Se ficar só a Nick, aquilo ali do outro vai ser tudo! Vai, Nick! Só você e ele! Só você e ele! Ah, não! O outro ainda do outro lado não caiu! Puta que pariu! Eu vi o barulhinho, pensei que era alguém caindo! Ai, gente do céu! Tô ficando tontinha! Mulher, eu tô tonta! Tô com leptospirose já! É esse leptospirose do rato, Levan, isso! É... sei lá! A chumba! Pulo da mulher! Pulo da mulher! Pulo da mulher! Pulo da garota! 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 Não vi nada! Meu Deus do Ceeeu! Não! Nossa, eu não consegui cuidar pra não ficar muito na beirinha não, Mulher! Meu Deus, agora tá só o Vlack, Vlack, Vlack. Vlack? Ah! Ai, nossa! Não acredito, não. Eu fiquei tonta ré. Mas ainda, agonia demais. E ela abriu de sequência. Eu tô totalmente... Ah, o outro ganhou! Nossa, o outro que ficou sozinho ganhou. Ficou sozinho, né amiga? Pisou.